Comecei roubando fruta nas feiras. Daí a pouco passei para um ramo de contrabando. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, virei ladrão de carro. Olha, é uma bonita história, não é bonita. Muito linda. É uma bonita, não é? A história muito linda, a história muito linda. Aumenta o imposto toda hora, imposto disso, imposto daquilo. É o país que mais se paga imposto no mundo.